Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Nós tanto falamos que não podemos separar o sujeito do verbo por vírgula, não é verdade? Mas dentro dessa regra há uma pequena exceção, que é essa aqui. Veja comigo. Pessoal, o uso da vírgula depois do sujeito oracional, mas é quando eu tenho um sujeito oracional que acompanha um pronome interrogativo. Interrogativo. Tudo bem? Do tipo, quem estuda, passa. Veja só, quem é que passa? Quem passa é aquele que estuda. Esse aqui é o meu sujeito. Ele é um sujeito oracional porque ele tem o verbo passar nele, meus amigos. Ele tem o verbo estudar dentro do sujeito. Tudo bem? Então é fundamental que você saiba que, neste caso, veja aqui a presença do pronome interrogativo porque eu não sei exatamente quem é que estuda. Tudo bem? Meus amigos, neste caso, eu poderia empregar uma vírgula. Quem estuda, passa. Mas cabe relembrar que o emprego dessa vírgula é facultativo. Ou seja, pode ser sem vírgula, pode ser com vírgula. Quem ensina, aprende. Quem lê mais, vence. Tudo bem? É um caso que eu tenho na língua portuguesa. É um caso de sujeito oracional com pronome interrogativo. Neste caso, seria facultativo o emprego da vírgula separando o sujeito do verbo. Mas é uma exceção. Tudo bem? Um forte abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho